Sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023, 16 horas, Quixadá, Ceará, Vendaval novamente. Olha só, impressionante a ventania, muita chuva. Peraí, vou vestir aqui a sua mão, sem querer. Olha só, a ventania imensa, meu Deus do céu, em misericórdia de Quixadá. Então, meu Deus do céu, em misericórdia de Quixadá, aqui dois treinos, olha só. Aqui o nome, a cidade de Quixadá, com temperatura fria e o Vendaval muito forte. Quixadá é um país baixo de chuva, onde ventania esporte, venta água, se realiza aqui em cima da cidade de Quixadá, do sertão central do estado do Ceará. Estou fazendo aqui mais ou menos esse vídeo, para você ver que não é brincadeira, o que Deus está fazendo nas cidades do Brasil inteiro. Graças a Deus que ele tem dado o livramento na minha rua, aqui no meu bairro. Mas, tem localização, tem localidade aqui, nessa região, dessa cidade, do sertão central do Ceará, que Deus não deu o livramento, já caiu o porto, já caiu o árvore, rebolou cadeira, rebolou telhos na rodoviária. E o negócio está muito sério. Você vê que a ventania aqui é imensa. Então, são 16 horas e um minuto, sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023. Transmissão, Carlos Barreto com você. Vendaval imenso. Acontece aqui no estado do Ceará, sertão central. Uma cidade conhecida como, tem o açúcar do cedo, que tem a pedra e a galinha choca. Então, vocês percebam aí, que realmente o inverno chegou pesado. Já fazia muito tempo que não chegava essa chuva, estava muito seco durante vários anos. Primeiro ano passado foi um ano de muito sol, sol escaldante. O povo estava reclamando que não vinha muita chuva e o cedro não pegava muita água. Chegou numa época de dois mil e, não sei se era dezenove, foi assim, e o cedro ficou seco. O chão ficou rachado. A chuva diminuiu um pouco, mas o vento está permanente. Então, observe aí, no vídeo, as condições do clima aqui, nessa localização, na qual eu estou filmando. Então, como é que está aí sua cidade? Diga de onde você é, o estado, a cidade do Brasil e a região. Agora, nesse momento, trovões começam a soar no céu. Mais uma vez, Deus fala em comunidade para a natureza. Os cristãos, como eu, pregamos a palavra, o evangelho, mas mesmo assim as pessoas não dão credibilidade. Então, às vezes, Deus precisa balançar a terra com a sua natureza, com a água, com o vento, com o sol, com o desfaldante. Então, Deus, Ele permite acontecer tudo isso para ver se o povo clama a Deus, ora, busca a Deus, se humilha ao Senhor. A palavra de Deus diz assim, Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. A chuva diminuiu mais, a chuva diminuiu mais, tá bom? Isso aí eu que estou fazendo o vídeo. A próxima diminuição de neblina. A diminuição de neblina aconteceu nesse momento. Apesar de o vento continuar, mas melhorou mais um pouco, você observa aí o vento da válvula que houve, mas continua uma chuva fina, mas o vento está permanente, hein? Bança naqueles, as folhas das árvores, os galhos, pode você ver no vídeo. Você vê que a chuva diminuiu, a biqueira já revelou, a quantidade de água que está saindo, mas o tempo está muito frio. Não dá para saber nesse momento o grau, mas você pode ler na internet, no Google, você consegue se informar. Trovão agora, nesse momento, novamente. E às vezes aparece o relato, de vez em quando. Então, ficando por aqui, Deus abençoe a todos. E aí, Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.